Vai continuar para a Argentina e, claro, para todos os seus apoiadores também. Para o 3º e 4º lugar de playoff game, todas as indicações de dentro. O que é o que é o que é o que é o que é? Paulo Sánchez e Alexis Sánchez, que foi um forte, forte atacante por este turno. Ele deu um impetido para a Argentina neste turno em que respeito. O final incurred o rei da maioria dos campos argentinos, e Scaloni estava em problema. Há um pouco de água. É o Chile press que temos que admirá-lo. A pessoa concluiria com isso. Aqui é Agüero. Ele quer sair na alta. Pensella dá-lo, e ele fica muito feliz. Veteran coaches em futebol South-America. O oposito número aqui é Reinaldo Rueda, o colombiano que está em charge de Chile. Para Diaz. Ele está perguntando a lote de Alexis Sánchez. Ele está deixando ele. Ele está deixando ele rápido e senti Sergio Agüero ao seu caminho. Para o goleiro. Reinaldo Rueda. Argentina lead 1-0. Argentina lead 1-0. João , o local. Ele está deixando a Boa de Barça. Ele está deixando o terça. Ele está deixando o atalagem. Ele começou para o compaixo. Diaz, com o Chile, e ele pareceu fit e focura durante este turno, mas é onde vai acabar. Just edged-o superbamente por Borja Jor. E é outro gol, e agora um card, e o Chile... O novo homem é o fronteiro, e ele veio contra o Uruguai, e no opener. Vão de Paulo, Messi quer, Messi ganha, Messi ganha, Lionel Messi, a deflexão. Aqui vai Dybala, Paulo Dybala, e agora um momento de hesitação, Paulo Dybala punishes Chile. O grande gol, e o tempo está terminado por um momento especial para um jovem talento especial. Mas Arias entrou na sua linha, e Dybala sensou que ele poderia terminar. Então, Águerra do sul... Águerra do antes especiais. jáou casamento médico há um виде de Messiassegluvas. Sí. Não há argumento sobre isso. Fernandes está tentando fazer o caminho. Vidal, Vargas não conseguiu chegar. Obviamente não ser parte do Manchester United. No Alexis Sanchez, Aranguiz. Looking for the running off his line there, the goalkeeper. As though he prefer not to be involved. And he might be again. Certainly not at it defensively tonight. Dybala timing the run to perfection. Vidal found some room. Lionel Scaloni has certainly stood up to the test against... ...missing. Very labored against Colombia. They got through. Seat to safety by Medell. Aranguiz for Chile. Foyt has a go forward. Aranguiz for Chile. Foyt himself. De Paule offered himself. Bosa Jura. Aranguiz. Flash point also, I think. As they go in. Paredes down and another flash point building here. Cart out again. It's Pulgar. Coming around to 47 minutes. That's beaten to it by Aguero. But it dropped for Isla. And here's Aranguiz. He's denied by Talia Fico. So, very important for Argentina to keep Chile out before half-time. We're well over 48 minutes played. That was Chin. And a fairly sensational headline here. Leo Messi sent off. Chile get us underway in the second half. But a little bit. It was simmering on the edge this game. But his age now against many of them. Lo Celso. Lovely little idea. And he went again. Lo Celso and he got to it. Goalkeeper. Maripan's first involvement. De Paolo onto it quickly. That was a little bit after the... Back, wasn't it? Paredes. Middle. Aguero couldn't quite find him. Just touched away from him in the nick of time. But Dybala beginning. Fourth place. Playoff. In the Corinthians Arena. In San Paolo. Aguero made his move. Not at that level in this tournament. No free kick. When this referee. Diaz de Viva. Is centre stage. And again. Arturo Vidal. Drives it. Through the middle. Chile so strong at penalties. Whether in shootouts or otherwise. And Vidal. Gives. Here's Chiles. And Dybala. And here's Lo Celso. To steer them to victory here. They might have taken a three goal lead. But they couldn't do that. Tony Fika goes over. Paredes again. Gets a free kick this time. Paredes takes it. Straight into the wall. And over the top. Second time. Founded by Foyt. He's won it well. The Tottenham man. Then it comes from Paredes. And it was a good looking ball. Lo Celso regathers. And then he's clunked. Is it the case they don't trust him? Founding them again in the Copa America. Vargas. Vidal. Fernandes. He turns. He hits it. And it has been a cup campaign. It's given away by Aguero. Vargas goes for it. So Vargas getting a sight of the target at last. Indefatigable down that right. The youngster. It's a good reverse ball to Demir. Di Maria. Corner kicks. Vargas got his head to it. On here for Argentina. Aguero's all alone. Sergio Aguero gets to it. And he's denied by Arias. There wasn't in the tournament. Di Maria. He keeps it simpler this time. And Maripan. And Maripan. Could win this. It's given away by Foyt. Bolsa-Jour drives on. Plus Walter Samuel on the touchline. Well claimed by. Well claimed by. Well claimed by. Well claimed by.